Os ingressos para o duelo entre Vitória e Flamengo, que acontece sábado, 14, às 19h, no Barradão, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, já estão à venda por meio do site Futebol Card. Nos pontos físicos, os bilhetes começaram a ser comercializados a partir de quinta-feira, 12. O bilhete de arquibancada custa R$ 40,00, inteira, enquanto a cadeira, exclusiva para os torcedores do Vitória, é oferecida por R$ 60,00, inteira. Venda física para Vitória vs. Flamengo, espécie, cartões de crédito e débito. Quinta-feira, 12. Bilheteria do Barradão, das 9h às 18h, Soping Capeme, das 9h às 18h, Soping Lapa, das 10h às 20h, Soping Paralela, das 1h às 20h. Sábado, 14. Bilheteria do Barradão, das 9h às 20h, Soping Lapa, das 10h às 20h, Soping Paralela, das 10h às 20h. Sábado, 14. Bilheteria do Barradão, das 9h às 20h, Internet, até às 23h59 de sexta-feira, 13. Valores. Arquibancada. R$ 40,00, inteira, barra vertical R$ 20,00, meia. Cadeira. R$ 60,00, inteira, e R$ 30,00, meia. Visitante. R$ 40,00, inteira, e R$ 20,00, meia. Este artigo foi lido no site bahianoticias.com.br. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vitória, 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 Vitória